Ei Ronaldo, vai tomar caju! Pesolano, seu burro! Eram os gritos que se escutavam pelo Campeonato Mineiro de parte da torcida do Cruzeiro, depois do cabuloso ser derrotado pelo América Mineiro. Mas o Ronaldo merece ouvir isso? O Pesolano é mesmo burro e culpado? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje aqui, mas antes eu tenho que pedir, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado pela 20bet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Aí você vai falar, pô, não quero saber disso. Cara, se liga só, se você assiste futebol, acompanha futebol o dia todo, meu irmão, você está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Por quê? Se você sabe qual time vai ganhar, sabe quem é favorito, que time está jogando melhor, você faz esse seu conhecimento virar dinheiro no seu bolso. Se você tem mais de 18 anos, tem algum dinheirinho sobrando aí, tem uns 50 reais aqui, 20 reais aqui, vai lá, se cadastra, aposta pouquinho, aposta 2, 3, 4 reais naquele time que você sabe que vai ganhar. E aí você vai fazendo o seu dinheiro render, entendeu? Você vai transformar o seu conhecimento em dinheiro no seu bolso com o futebol. E quer melhorar ainda para você? Então faz o seguinte, quando você for lá fazer o seu primeiro depósito na 20bet, que tem uma das melhores odds do mercado, você vai usar o cupom aqui do canal, o FUTFLIX, porque aí você ganha até 100% de bônus no seu primeiro depósito, se for até 600 reais. Então um exemplo, vou depositar 50 reais, usou o cupom FUTFLIX, você vai ter 100 lá para poder apostar no time que você acha que vai ganhar e, como eu disse, transformar o que você manja de futebol, se é que você manja mesmo, em dinheiro no seu bolso, beleza? Eu estou garantindo a cervejinha todo final de semana só com o meu conhecimento de bola. Campeonato Mineiro, primeiro de dois jogos da semifinal, um vareio de bola, a bem da verdade. E se formos comparar fora de campo, a diferença é ainda maior, já que o Coelho há tempos vem se organizando, diferente do Cabuloso. O Cruzeiro era o verdadeiro retrato do futebol brasileiro. Vamos contratando e depois a gente vê no que dá. Ganharam títulos que lá estão nas salas de troféu, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, entre tantas outras glórias, em gestões criminosas que não por acaso viraram caso de polícia. Mas a torcida, é claro, adorava. Uma fase que traz a famosa frase, um dia a conta chega, e a conta chegou. Chegou e os dirigentes vagabundos, claros, não pagaram. Quem pagou foi a torcida, a conta ficou para o torcedor. Três anos na Série B do Campeonato Brasileiro e, olha, poderia ser pior. E se não chegasse o Ronaldo, o Cruzeiro estaria em Série B ou estaria em Série C? Isso não podemos esquecer. E a torcida gritar para o Ronaldo ir tomar caju? Bom, nesse exato momento, sinto que ele já tomou. É claro que o sofrimento do Cruzeiro não acabou. O Pesolano deixou isso bem claro. Não podemos ter uma memória tão curta. Vamos a sufrir, e falamos, vamos a sufrir. E vão a sufrir, não este ano, vão a sufrir dois, três anos. Se vai a sufrir. Está bem? Tem que ter coragem para ser treinador de Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para ser dono de Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para vestir a camisa de Cruzeiro hoje. Está bem? O único que eu pedo é ter paciência. Porque se não tem a paciência, vai colocar muitas responsabilidades para dentro do campo e vai ser ruim o resultado para frente. Eu sei que é difícil, que tem muita paixão. La paixão você não la controla. E eles me podem cobrar de tudo o que estou falando. Tem razão, me cobra. É paixão. Nunca vão entender o que falam. Mas eu lhe pedo de coração. Por Cruzeiro, eh? Eu não fui torcedor de Cruzeiro, cara. Eu sou uruguayo. Mas eu cheguei aqui e hoje sou um torcedor mal. Eu amo Cruzeiro. Minha família ama Cruzeiro. Mas se não tem a paciência que tem que ter, Cruzeiro está complicado. Então, tenha a paciência que tem que ter. O equipo está jogando mal. É culpa minha. Pronto. Sim, a responsabilidade é de Pesolano. Mas sepan entender o momento ruim de Cruzeiro e o que vai passar para frente. Já estão vivendo como se Cruzeiro está caindo. E ainda não começou o brasileiro. Estamos sofrendo coisas que não existem ainda. Está bem? Eu também às vezes sufro. Porque quero ganhar. Sou o primeiro que quero ganhar. E às vezes sufro e me fecho a minha casa. E se eu lloro e bato na pared. Tudo bem. Mas tenho que entender onde estou. Tenho que entender o momento de Cruzeiro. E se vocês amam Cruzeiro, entiendam o momento. Se não entiendem o momento, vai ser ruim para Cruzeiro. Está bem? Quero muito ao torcedor. Mas vai ser um momento muito pesado este ano. Sí? Espero que não entiendam. Que abracem o equipe. Que abracem a cada jogador. Os jogadores estão fazendo o melhor que possam. Dia a dia. E vocês... Todos os torcedores que querem craques. Eu também gostaria de ter todos os craques no clube. Todos. Sí. E ajudar os jogadores, rodeando-os de jogadores de jerarquia de craques. Não vamos ter. O torcedor tem que entender que a situação não vai ser tranquila. Talvez o Cruzeiro caia mesmo novamente para a Série B. O campeonato vai ser duro. Mas talvez o Cruzeiro consiga a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas não só para o Cruzeiro. Para todo o time, esse campeonato vai ser muito duro. O Cruzeiro deve muito dinheiro. Ainda deve o Rodriguinho para o Pirâmides do Egito, torcedor. O futebol não se faz sem dinheiro. O Ronaldo não é um bem feitor, não. Ele veio para o Cruzeiro para fazer o time render dinheiro. Mais do que ser campeão, o Ronaldo quer que o time dê lucro. E eu sei que isso é uma pancada no ego do torcedor. Acredite, eu sei. Ver que o seu time, a sua paixão, a sua, muitas vezes, razão de sorrir, virou apenas um empreendimento de um milionário que pode decidir o que fazer com o clube e quando ele bem entender. É triste. De verdade, é uma tragédia. Mas o Pesolano tem razão. Depois de tudo o que fizeram com o time, poderia ser pior. Muito pior se o Ronaldo não viesse. E o torcedor tem que entender as palavras do seu treinador. Então tem que saber o que vamos ter e sofrer juntos. E isso é o que eu queria falar. Eu falo de coração. A ver, vai ver torcedores que vão falar assim, o Proto Cruzeiro, essa é a história, o campeão do Brasil, não entendo. Mas o momento é este. E se eu sou torcedor de Cruzeiro hoje, estou feliz porque o Cruzeiro está na Série A. E estou feliz porque chegou o Ronaldo. A partir daí, vamos todos para frente e a passar o momento duro juntos. Nada mais. Tá bom? Boa noite. Obrigado. Mas e aí, o que você acha? O Cruzeiro vai conseguir se segurar na Série A? A culpa é realmente do Ronaldo, a situação do time atual? E os dirigentes que fizeram tudo errado? Como será que eles estão? Deixa o like no vídeo e se inscreve aqui para receber mais como esse.